Agora que eu já ensinarei com o pai, uma revoada, olha agora eu tô aqui, ó, vocês não estão me vendo mais, vou ver, ah! Gente, tá muito boa essa revoada! Olha lá, amor! Olha, gente, eu ainda tô morrendo! Nesse pato do guajigwejão, look there! Ai, sai, 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 não, não, sai! Beijo, família! É louco demais, valeu, galera!